TOURO Bem vindo ao seu horóscopo diário. Você não terá tempo suficiente para pensar sobre tudo antes de agir. Não corra riscos, decida mais tarde. Cambras musculares e dores podem fazer você diminuir o seu ritmo. A culpa é da falta de nutrientes na sua dieta. Humor Seu estado de espírito está sob a influência das pessoas que o cercam. Opiniões espontâneas são boas para levantar o seu amor. Amor Você está muito feliz colocando lenha na fogueira. Você é guiado por uma imensa necessidade de citação. É definitivamente o momento de sair da sua concha e ter a coragem de declarar seus sentimentos ou de mandar um convite. Dinheiro Você está tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo e corre o risco de ser submerso em perguntas não respondidas. Trabalho Hoje você vai conseguir concluir um projeto ligado a uma compra importante a respeito de seu trabalho. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.